Se você está pensando em começar algo nos próximos dias, por favor, não conte sua ideia para ninguém, que não seja essencial para o seu objetivo. Nos próximos 4 minutos eu vou te mostrar por que você não deve contar seus objetivos, metas e sonhos para os outros, até mesmo para os seus amigos e familiares mais próximos. E se você tentou começar alguma coisa nos últimos meses e não conseguiu levar adiante, talvez nesse vídeo você vai entender o porquê da sua ideia não ter dado certo. Você sabia que pessoas que não contam seus planos e objetivos para os outros têm 37% a mais de chance de concluir esses objetivos do que aquelas pessoas que contam? Um dos piores erros que eu cometi na minha vida dezenas de vezes, e acredito que você possa estar fazendo mesmo, foi contar para as pessoas os meus planos e objetivos. Na maioria das vezes que eu fiz isso, aquele plano que eu havia traçado que tinha tudo para dar certo, por alguma razão ou outra que eu desconheço, acabou dando errado. Parece que quando decidimos tomar uma decisão importante como fazer academia, aprender a tocar violão, ou um novo idioma, ou até mesmo quem sabe montar um negócio próprio, o mais lógico a fazer a princípio é contar aos amigos ou familiares em busca de apoio, aprovação ou até mesmo segurança emocional. De fato, muitas vezes eu fiz isso achando que o simples fato de contar os meus planos e ideias para outras pessoas seria o mesmo que assumir um compromisso publicamente, o que me obrigaria a ir até o fim e, consequentemente, a alcançar os meus objetivos. Claro que isso foi a pior coisa que eu fiz, como é a pior coisa que você pode fazer também. E por que não devemos fazer isso? Simples, pois até mesmo aquela situação em que tudo parece super planejado e extremamente calculado pode dar errado. E isso acontece ou por alguma força maior, ou mesmo porque a própria pessoa desiste no meio do caminho. O engraçado é que esse fato já chama a atenção de pesquisadores há muito tempo. Em 1933, alguns psicólogos descobriram que quanto mais pessoas conhecem os nossos sonhos e projetos, menor a possibilidade de que eles se realizem. Uma explicação para isso é que quando contamos nossos objetivos para os outros, o nosso subconsciente começa a achar que eles já são reais. Como o objetivo já foi alcançado no subconsciente, a motivação vai embora e, com isso, não realizamos os nossos objetivos na realidade. O psicólogo e professor da Universidade de Nova York, Peter Golitzer, já estudou esse tema em 1982. Ele realizou uma pesquisa com 63 pessoas e, de acordo com o resultado, as pessoas que não compartilharam seus objetivos com os demais tiveram uma maior probabilidade de realizá-los, do que aqueles que contaram seus sonhos aos outros, querendo aceitação ou até mesmo apoio. De acordo com o professor Golitzer, quando compartilhamos nossos objetivos e sonhos, temos um sentimento prematuro de completude, ou seja, um sentimento estranho de que aquilo está finalizado. E isso acontece pelo mesmo motivo que explicamos antes. O nosso cérebro simplesmente entende que aquele objetivo já foi feito, pois saiu da sua mente e se tornou real já que você falou para outras pessoas. Parece confuso, mas analise e veja que realmente faz sentido. Diante disso, você acaba diminuindo a força e a motivação para alcançar esse objetivo. Em outro estudo realizado, um grupo de pessoas recebeu orientação para anotarem seus objetivos semanais em um pedaço de papel e entregá-los aos pesquisadores. Algumas dessas pessoas foram informadas de que seus objetivos seriam analisados, enquanto as outras pessoas do grupo não foram avisadas. As pessoas que sabiam que seus objetivos seriam analisados fizeram menos esforços para alcançá-los do que aqueles que não sabiam. Isso mostra que nem sempre o conhecimento de outras pessoas sobre os nossos objetivos pode servir como motivação. Além dos diversos estudos sobre o assunto, muitas pessoas também acreditam que não devem contar seus planos e objetivos para outras pessoas, pois acreditam que nem sempre todo mundo que está à nossa volta realmente deseja o nosso bem e sucesso. Então a solução para isso é falar bastante, mas falar para si mesmo. E junto com isso, trabalhar e correr atrás até que o seu objetivo se torne realidade. Após isso, você pode sim contar para os seus amigos e familiares. Então foque naquela famosa frase, Trabalhe duro e em silêncio, e deixe o sucesso fazer barulho. E se alguém perguntar sobre seus sonhos, planos e objetivos, tente mudar de assunto ou responda qualquer outra coisa, mas não fale sobre suas metas. E você, costuma falar sobre seus objetivos para os outros? Ou prefere guardar para si mesmo? Me diga nos comentários, e se gostou do vídeo, dê o seu like e se inscreva aqui no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.